Olá pessoal, aqui é a professora Marisa Luz e vamos resolver mais equações do terceiro grau. Sabendo que as raízes da equação x³ menos 9x² mais 23x menos 15 igual a zero. Estão em PA, progressão aritmética. PA nós temos a razão. O do meio eu vou considerar que vale A. O seguinte depois é o A mais a razão e o primeiro A menos a razão. Então é isso aqui que nós vamos usar, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos, aqui, vamos ver, é A mais B mais C, que é menos B sobre A, vai dar mais 9. E a progressão que eu tenho aqui, que eu posso substituir aqui. Então aqui vai ser A menos R mais A mais A mais R mais C, que é igual a 9. É igual a 9. Bom, eu tirei... R dá pra assumir. A, 1, 2, 3A, 3A, que é igual a 9, mas falta o C, mais 9, é igual a 9. Então, cancelei menos R mais R mais R, cancela, ficou 1A mais 1A mais 1A, ou seja, 3A, que é igual a 9. Logo, A é 9 dividido por 3, A igual a 3, ok? Aí agora eu tenho A, B, C, que vai ser igual, quando é o produto, A vezes B, vezes C, é menos D sobre A, e menos com menos vai dar mais 15. Bom, eu já tenho aqui o valor do A, e tenho também aqui, então eu vou trazer pra cá. Então, o A mais B mais C é igual a 15. Então, o A, quem é A menos R, que multiplica, o B, quem que é? O A, que multiplica A mais R, que é igual a 15, ok? Mas eu já tenho que, que multiplica 3, 3 mais R, que é igual a 15. Agora tem que fazer a multiplicação. 3 vezes 3, 9. 3 vezes R, que é igual a 15. Aí vai ficar, 9 vezes 3, 27. 9 vezes R, 9R. Menos com mais, vai dar menos, 3 vezes 3, 9R. Menos com mais, vai dar menos, 3R vezes R, 3R ao quadrado, que é igual a 15. Mais 9R, menos 9R, desaparece. Aí eu fiquei com, menos 3R ao quadrado, que é igual a 15. O 27 que tá aqui, vem pra cá, menos 27. Então, eu vou ficar com 3R, que é igual, 27 é maior, que vai ficar aqui. 27 tira 15, fica 12. Que é 2 e 5, 7. 1 e 1, 2. Multiplica por menos 1. Então, vai ficar 3R, vai ser igual a 12. Logo, R ao quadrado é 12, dividido por 3. R ao quadrado vai ser igual a 4. Logo, o meu R vai ser raiz quadrada de 4, que, na verdade, o R vai valer mais ou menos 2. Ok? Mais ou mais. O A vale 3. E aqui vai ficar A menos R, vai dar quanto? Eu achei, aqui vai ficar o R3, menos com mais, mais 2, que vai dar 5. E o outro R, que vai dar A mais R, que vai dar 3 mais, menos 2, que vai dar 1. Achei. Tá? Então, solução. Quantas raízes? Tenho 1 raiz, 3 e 5. Tá aqui. X ao cubo mais 7. X ao quadrado menos KX menos 7 é igual a zero. São iguais e de sinais contrários. Determine. Por exemplo, o A meu pode ser igual a X e o B pode ser, deve ser, o sinal contrário, menos X. Sinales contrários. Então, usando, usando, aqui nós temos o A mais o B mais C, que vai ser igual a 7, menos 7, dividido por 1, menos 7. Bom, o A vale X, o B vale menos X e eu vou tirar o C aqui, ó. Então, logo, meu C vai ser igual a menos 7. Facilita a minha vida. São iguais e de sinal contrário. Eu tenho que ter esse aqui, senão eu não consigo resolver. Bom, eu tenho o valor de A. Então, vamos lá. O A vale... É... X ao cubo mais 7, X ao quadrado menos KX menos 7, que é igual a zero. Eu vou substituir o valor do 7. 7 ao cubo mais 7 vezes menos 7 ao quadrado, K vezes menos 7, menos 7, que é igual a zero. Base negativa expoente ímpar vai dar um número negativo. 7 a 7, 49, 49 vezes 7, 343, mais 7, base negativa expoente ímpar vai dar um número positivo. 7 a 7, 49, menos com menos dá mais 7K, menos 7, que é igual a zero. Vou fazer aqui agora, o restante eu copio, menos 3, 343, 49 vezes 7 vai dar 343, mais 7K, menos 7, que é igual a zero. Menos 343, mais 343, cancelo. Então, eu fiquei com 7K, vou passar o 7 aqui no lugar do zero. Então, mais 7. 7K é igual a 7, eu quero o valor de um só. 7 dividido por 7, K é igual a 1. Ok? Achei o valor do 7. Achei o valor de K. K, K vale 1. Tá aí. Bom, a letra B, o que que tá pedindo? Letra B. X ao quadrado, eu tenho que calcular as raízes. Então, vamos calcular as raízes. Eu não tenho nenhuma 7X ao quadrado, menos o K, eu já tenho, vale 1. Então, no lugar do K, eu vou pôr 1, menos 1X, ou simplesmente menos X. Menos 7, que é igual a zero. Então, vai dar pra juntar esses dois aqui e juntar aqui na fatoração. Eu coloco o menor X, o menor expoente de X, em evidência. 3 aqui, 2 aqui, ficou 1. Esse veio pra cá, ficou só o 7. Menos 1, que ficou X mais 7. Porque menos com mais, é da menos. Então, aqui vai ficar, mudar o troco, trocar o sinal. Igual a zero. Escrevendo aqui, eu fiquei, X ao quadrado, menos 1. Este daqui, 7. X mais 7, X mais 7. E eu escrevo apenas uma vez. Lembra da fatoração? Que é igual a zero. Bom, um valor eu posso tirar aqui. X mais 7, que é igual a zero. Logo, X vale menos 7. Ok? Aqui, eu vou tirar aqui agora. X ao quadrado, menos 1, que é igual a zero. Logo, X é igual a... X ao quadrado é igual a 1. Logo, X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. X é mais ou menos 1. Então, resposta... K é igual a 1. E a solução das três raiz vai ser o quê? Menos 7, menos 1, mais 1. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal, deixem o like, toquem o sininho, compartilhem com as outras pessoas, mas se inscrevam no meu canal.